E esse menino de ser criado sem pai, mulher? Então pega ele e ele vai morar numa casa mais simples. Ixi, tudo você é puta agente, amarelo. Peraí, estão me chamando aqui. Claro, botar pra fora de casa assim, porque eu não tenho a obrigação de ficar com vocês. Vala, meu Deus do céu, não tô acreditando não, Jurema. Pelo amor de Deus, Jurema. Eita, Jureminha. Eita, que não posso dizer. Porque é segredo. Jurema, o sonho da minha vida vai se realizar. Que coisa boa. Salve, salve, salve. Tá começando o BBB, Big Barraco Brasil. Diferente do outro lá que tá imitando a gente, aqui tem barraco de verdade, hein? E você, tá curioso pra conhecer os participantes da casa mais barraqueira do Brasil? Quem será que vai ganhar o grande prêmio, hein? Se liga aí agora. Eita, eu nem acredito. Meu Deus do céu, eu tô dentro. Uhul, tô realizando o sonho da minha... Ei, mas isso aqui não é a casa da doutora, não? Oi! Ô, chefe, doutora? Tominha. E isso aqui não era pra ser o BBB, não? Era não, querida. É, mas eles pediram a minha casa. Então eu emprestei, mas com uma condição, que eu também vou participar. Ixi, que esse Big Barraco Brasil não vai acreditar não, viu? Vai não, viu? Uhul, eu entrei no Big Barraco Brasil. Uhul, minha, ixi, jurei no que é que você tá parada. Uhul, você tá aqui fazendo o que, Maria? Eu me pergunto, o que é que você tá fazendo aqui? Eu fui convidada. Ixi, que esse Big... Eu só se lembro a coisa, eu também fui convidada. E aqui você não é minha patrocinada, não, viu? Você é a primeira que vai sair do carregal. E vocês duas se lembram hoje, a casa é minha. Eita, chegou mais gente. Eu peço a cara. Ô, Nif, senta aqui, senta. Oxi, Maria, não tem mais critério não, é pra esse programa? Meu amigo, olha essa casa aqui. Uhul! Ah, não. Ah, não? O que é que vocês querem aqui? Como é que a gente vem pro BBB e encontra com vocês, quando fizer polvinho? Vai falar com isso. Ih, que jurema. Aí, polvinho. Polvinho. Polvinho, aí, polvinho. Aqui é barato. Eu vou desistir dessa casa porque ela... Não, não, não. Desista. Passa aí, favor, vai te... Vai te embora, Carmeça. Eu quero reclamar, anda aqui e fala pra reclamar. Você quer reclamar com quem? Já quer reclamar, pode ir. Já quero reclamar aqui porque... Com quem, com quem? Porque devem ter nem falado que essa galera tá... Cala a boca, tá chegando mais gente. Gostei. Não, não, sai ignorar isso, porque de jeito a gente ignora, né? É o quê? Ignora aí quem é que... Quando você te arrepelhar, alguém vai cuidar. Vai ganhar... Ê, Júlia, não é de estar esfregando as coisas na cá, que aqui não é sua casa, não. Nós estamos num programa, viu? Você manda em nada aqui também, não. Júlia, empresta a toalha pra eu enxugar, que você me deu um gosto. Ê, a gente não vale, não. Essa racha com a criança nos braços. Não vale o quê? Não vale uma, não é fake. Nem você, até barba tem. O que é fake, sua racha? Antonieta, você é burra, viu? Eu sei o que é fake. Diga uma coisa que é fake. Você é muito burra. O pai desse menino. Como assim, Jurema? É fake só. Essa Jurema é engraçada, viu? Eu não achei graça nenhuma. Ixi, todo mundo calado, tá chegando mais gente aí. Aí, aí, Bradeu. Pode crer. Entra aí e chega. Ligou os pegadotas de xia, viu? É nóis. É nóis, né, irmão? Vixe, o boy Paulino tá em Bolsa não, né? Aí, páscoa, dá com o mar de bolsa aí, bó. Tem com o mar de tronco. Tem pra que em Bolsa não. Ó, gente, faz que eu desapareci aqui. Ligei porque eu sou mágico, tá ligado? Tá por fora. Ninguém nem vê, bó. Aí, ó, o que apareceu aqui na minha mão. Viz, Ronda, não vai ser de câmera, letal. Ninguém viu nada, parceiro. Ele quer me estar lá mesmo. Fala, meu Deus. Chegou a bandidagem no programa. Aí, bai, Ronda, dá respeito, coro. Você é doido, né? O diabo é isso. O bai, Ronda, não é cidadão, coro. Tá doido, é, meu irmão? Cidadão, se vocês inventarem de roubar alguma coisa aqui... Você é cidadão. Respeitamos aí, ó, mano. A gente é cidadão de mim, irmão, tá ligado, não? Cuidado, não. Se a chapa sumir de roubar, não tem comer, bai. Tá vendendo vucu rucolá, hein, ó. Mas ninguém quis. Chegou os pegadotas de xia, hein? E aí, bonitinho, que historinha é esse pegadotas de xia, hein? Posso saber? É, bai, bai. Não, é um neto pra cima, porra, 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 porra. Se vocês inventarem de roubar alguma coisa aqui, viu? Vocês vão ser eliminados, viu? É, só tem, bai. É a cama, coro, eu vou ali só roubar a geladeira, tá ligado? Pode ir pra ele, traga um toque pra mim aí. Pode deixar, bai. É a bolidão. Esse bicho é psicólogo. Estão todos aí? E aí, meu Deus? Vamos sentar, se acomodar. Sejam bem-vindos ao Big Barraco Brasil. Maria, tá feliz? Se eu tô feliz, olha se eu não tô, seu Bilal. Ainda mais vendo uma bonita igual você, assim, sem camisa. Sem camisa? Opa, eita. Tenha calma, coroa. Tá tudo sob o controle. Olha aí, ó. Pode crer. Tá com a tia. Tudo bem, tudo bem. No próximo bloco eu vi sua camisa. Ó, tá vendo onde isso? Já começou a bagunçar. O que você se traz, seu Bilal? Não, tia. Não, tia. Passada. Clodovalda, tá tudo bem? Tá com o filho aí no colo? Tá animada pra concorrer o prêmio? Então sim, seu Bilal. Se Deus quiser esse prêmio é nosso. Pra eu comprar todo o lindo de fralda e leite pro meu menino. Porque se depender de ti, né, já sabe. Ih, já vai passar na cara pra ser esse vagabundo rei do pai? Fogarinha. E você, Clodovalda? O que faria se ganhasse esse prêmio? Ah, Bilal, eu compraria o estádio, né? O maior estádio e outra coisa. Compraria uma chuteira linda. Porque assim, tia não me dá nada, né? Eu sempre joguei descalço. Sempre fiz calo nos pés. Então assim, eu queria uma chuteira, um estádio. Se desse pra comprar a Marta, também compraria. Poxa, agora pronta. É tudo eu, tudo eu. No meu tempo? No meu tempo, seu Bilal. Meu pai não me dá nada, só se empurrada nas costas. Hum, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Errado eu não tava, né, Dias? Antônio, e você? Tá caladinha aí? Já sabe o que faria com o prêmio? Ai, seu Bilal, se eu ganhar o prêmio, eu vou contribuir bem muito com os bofes. Se sobrar dinheiro, dá uma compra pra uma casa, um carro e um celular. Aí, pai. Aleluia, não é você, pai? Comigo é pra contar comigo, tá ligado, pai? Se liga aí, se liga aí, o cara quer saber o que você vai fazer se ganhar o prêmio. Ih, boy, eu já sei o que eu vou fazer, boy. Então tá, coba, tá escutando ali, se a Antônio tá ganhar, eu quero ser o bof dela, tá ligado, boy? Você é doida, né, você viu aí, boy? Já tá todoinho, boy. É, vou passar, pode crer. Agora eu vou explicar a regra do jogo. Em um só episódio, nós teremos a prova do líder, votação e paredão. Quem vai decidir o futuro de vocês aqui na casa é você mesmo aí de casa, ó. Você vai comentar embaixo do vídeo quem você quer que seja eliminado. Vai funcionar assim, ó. Formou o paredão, todo mundo comenta com a hashtag. Por exemplo, sai Maria, sai Paulinho. No final da noite, de meia-noite do dia do lançamento do vídeo, vai ser feita a contagem e a gente anuncia no próximo episódio. Ah, e não esqueça de catucar no gostei e compartilhar esse vídeo pra todos os seus amigos. E a única regra fora do jogo é, nenhum personagem pode usar suas redes sociais pra pedir voto, senão será eliminado automaticamente. E aí, bonitinho, você tá fazendo o que aí na minha geladeira, hein? Ah, dá não, mas tá só dando uma sacada aqui, tá ligado, boy? Vixi, boy, você é linda, viu? Mas é atrevidos, viu? Quer dizer que você não gosta, hein, bebê? Nem tanto assim, ó, e suma da minha vista. Suma, 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 suma. Lindo, rapaz, ó. Suma. E aí, boy? Já eu já posso... São, deixa eu... Bó, mas tá estressada aí. E eu moro na fomei das outras, tá ligado, boy? Vou brincar com o seu pivete, tá? Fala aí, eu vou ver se eu conseguir descolar algum baguninho na geladeira. E aí, comado, boy palitana, não, eu preciso ainda do aninha, hein? Hum, nem, menino, tu é casado, vai de família, quer dizer, deveria ser, né? É, mas você tá ligado aqui que o boy é produtor, veltorão. Por acaso você tá me chamando de vaca? Não quer isso, comado, calma aí, tá entendendo as paradas não, hein? Gente, o que, hein? Você não falou não pra prova do líder, vamos embora. Vamos! Vai! Prova do líder! Ah, Maria, pra juntar um polvo desse, pra uma prova, é uma dificuldade. Eu já cheguei! Já tá pronta? Minha amiga, eu nasci pronta. E eu também, já tô aqui. Pessoal, estão todos aí? Estamos, capitão! Ó, a prova do líder vai ser a seguinte, embaixadinhas. Isso mesmo, a pessoa que fizer mais embaixadinhas, será o novo líder da casa. O primeiro. Então eu já ganhei nessa prova, não acredito. É, você não vale não, sabe que essa racha sabe jogar? Amada, você tá com ciúme, tá? Tá com inveja. Eu vou jogar melhor do que todo mundo, vou ganhar essa prova, vou ganhar a liderança. E tem outra racha que é só sua mãe, tá? Sim, quer dizer que você não é racha não, bem que eu desconfiava. Ô, Bilal, olha isso aqui, esse, essa... Ei, desde briga, gente, vocês só podem estar na bacharia. Vai até a dispensa e, por favor, traga a bola pra disputa. Não precisa não, Jurema, que é ligeiro. Eu já tô com a bola aqui pra não bater um racha, tá ligado não? Vamos começar com o Boi Paulinho. Pode crer. Doutora Rayane, agora. É, sem jogar não, mas... Já vem! Não, não precisa assim não, vou logo assim. Ah, essa prova não gosta, eu tô com medo de quebrar minha unha. Vai, Antonieta, comece, moleque! Manda aí, peixe, que é que é favela, tá ligado? Eita, prova dura, hein? Quero ver quem vai ganhar. Só falta agora Maria dos Punhos e Clodoalda. Sua vez, Clodoalda. Acabem que você que vai ganhar, né, racha? Ok, vamos lá. Ô, Tonieta! Ô, Bilão, olha isso aqui! Eu caí, eu fui... Eu fui... Tonieta, mulher, que diabete? Você tá me empurrando, você não quer que eu ganhe essa prova, não é? Ah, minha filha, eu não posso fazer nada, Maria dos Punhos. Sua vez, vai. Eu não queria essa prova não amarrar o jeito, né, Bial? Vai. Já ganhei, foi? Quase. Pera aí. Já ganhei, foi? Não, pera aí que eu vou mais. Ganhei mesmo, Bial. Mais. Jura, mas eu tenho que ter amostrada mesmo, viu? Pelo amor de Deus. Aí sim amostra, né, não? Ah, fechei, mulher, e esse mico? Tá bom, tia, para. Para, 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 para. Ô, seu Bilão, tudo bom, seu menino? Oi, Bilão! Oi, Bilão! Oi, Brasil! Vota minha mãe, Brasil! Vota minha mãe, irmã, com a minha filha! Tá, você tem direito não, quem é a líder aqui sou eu, viu? Brasil, vote em mim! É, vote mesmo, que ela sai... Ei, silêncio! Ei, vamos escutar o que o homem tem a dizer, por favor? Oxente, Bilão! A festa está boa, mas agora chegou a hora da verdade, Maria. Quem é que você indica para o primeiro paredão? Sim, é agora que eu tenho que indicar. Ei, seu Bilar, é o seguinte. Rapaz, você acredita que eu nem dormi direito só pensando nisso? Porque essa mentira, Maria, que a gente chegou agora. Sim, não se meta não, tá? Ei, seu Bilar, mas eu já tenho a minha escolha, viu? É assim, não tenho nada contra quem está aqui, nada, nada. Não, tenho aquelas coisinhas assim, né? Aquelas pessoas chatas, tenho umas cobras que eu gosto, entendeu? As cobras, entendeu? Sei, a voz é da Lida, por favor, viu? Que Lida é que nada. Escute, rapaz. E assim, sabe, seu Bilar, eu vou votar numa pessoa que ela é muito desleixada, safada, sem vergonha, é pai, não quer saber do filho, essa pessoa não dá lei para o menino, foi presa recentemente, meu voto vai para o boy Paulinho. Cair escuro, quer embaçar o cara, botar o cara nessa laranja, já anda, meu irmão. Embaçar, tem nada de embaçar que ninguém aqui é frio, não, viu? Você vai voltar. É meio. Então, boy Paulinho, você é o primeiro emparedado, vamos saber agora quem você vai enfrentar. Vamos agora, um por um, ao confessionário. Boa noite, Brasil, boa noite, Bilal, boa noite vocês aí de casa. Bom, Bilal, o meu voto não é segredo nenhum, né? Eu vou votar na Antonieta, porque eu acho que vocês em casa estão vendo. Desde que eu cheguei aqui, ela está com o ai 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 com o meu filho, e assim, eu não estou gostando disso, né? Vocês aí que são mães, vocês sabem que não é fácil, então, por isso que eu vou votar nela. Não é nada contra, é só essa, só esse contra. Então, é isso, Bilal. Obrigada. Eu não vou deixar ninguém machucar vocês, Bilal. Então, Bilal, boa noite, boa noite pessoal aí de casa. Assim, Bilal, vou explicar direitinho. Eu, até então, não tinha ninguém para votar, sabe? Eu não tinha ninguém, eu gostava de todo mundo aqui na casa, eles são maravilhosos, inclusive. Mas assim, eu fui prejudicada, claramente, na prova do líder. Eu seria a líder, eu que estaria indicando alguém aqui. Mas agora é minha vez, não é mesmo? Eu vou indicar uma pessoa que merece mesmo ir para o paredão. E eu não estou sendo agressiva, tá? O meu voto vai ser na Antonieta. E é isso aí, me acompanhe. E aí, Bilal e Brasil, ó, o meu voto vai na doutora, porque aquela doutora é folgada. Eu cheguei para dar os papos nela, eu vim na maré, e agora eu sei que o cara, meu irmão, existe isso, meu velho. Então, meu voto é nela, tá ligado não? Pode crer, vai saindo. Boa noite, Bilal, boa noite, Brasil, boa noite vocês aí de casa que estão me assistindo. Eu não tenho nada contra ninguém aqui. Gosto de todos. Mas o meu voto vai ser para Maria. Porque ela já me dá trabalho lá em casa, e fica me dando trabalho aqui. É, Tietchan, mas você não pode votar em Maria, não. Por quê? Porque Maria Lida tem que escolher outra pessoa para votar. A Lida está isenta, ela não vai para o Paredão. A Lida não pode ir? Não pode. Então vai à doutora. Por quê? Nada contra, só do Pastela. Boa noite, Brasil, boa noite, Bilalzinho. O meu voto vai ser para aquela gêmea, que eu não sei o nome dela. Aquela que é bem macheira, que gosta de jogar bola. Por quê que você vai votar nela? Porque ela é muito nojenta. Bilal, o meu voto vai para aquela gêmea que traz um bebê, Clodovalda, porque vocês sabem que eu sou médica, e eu não concordo em você vir participar de um reality como esse, com a criança nos braços. Pode rir, pode chorar, boy. Chegou a vez do boy só para eu votar, tá ligado? E aí, Bilal, eu vou votar naquela velha da Boca Mola, tá ligado? Não, meu irmão, aquela velha, Boca Mola, Jurema, Jeremias, sei lá o nome dela, meu irmão. O mais fica embaçando, meu irmão. A coroa fica só chamando o cara de ladrão, eu sou cidadão, meu irmão. Meu voto é para a velha, tá ligado? Maria, minha líder, agora precisamos de você. Deu empate, viu? A Antonieta ficou com dois votos e a doutora ficou com dois votos. A decisão agora é sua, minha líder. Eita, seu Bilal! Deu empate, foi? A decisão agora está na mão da líder, é? Ó, seu Bilal, é o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, é porque é assim, sabe? Eu tenho o mesmo motivo, sabe? Antonieta é nojenta, é assim, um tanto. A doutora, a doutora não. Às vezes ela me contrata, me paga bem direitinho, entendeu? Então, por isso, quem vai para o paredão é esse Antonieta. Só que ela tem dinheiro. Isso, nada a ver isso, né? Porque você é nojenta. Tem cinquenta contas aí para não dar na mão? Me dê cinquenta que eu tiro você do paredão. Vai? Não. Cinquentinha. Vai não? Então, Antonieta, viu, seu Bilal? Antonieta. Antonieta. Muito obrigada. Antonieta. Eita, tá, tá. E se lembra, viu? Quando eu for fazer coisa na sua casa? Antonieta o quê? Anton, Anton, Nini, Nini, Iieta, Tatá. Antonieta. É isso aí, barraqueiros. Primeiro paredão formado. Agora é com você aí de casa, viu? Deixaremos um comentário fixado aqui, onde você vai deixar a sua opinião. Quer que o boy Paulinho fique? Hashtag fica boy Paulinho. Quer que a Antonieta fique? Hashtag fica Antonieta. Os votos serão computados até a meia-noite dessa segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Não esqueça também de deixar o like e compartilhar esse vídeo pra todos os amigos. Próximo episódio a gente já abre com a decisão desse paredão. Valeu, galera! Fui! Gente, eu acho que eu devo ficar na casa, que eu sou uma pessoa adorável. Se for pra mentirar, só mentira quando o boy Paulinho estiver lá fora, que eu adoro ele. Ei, eu vim fazer um apelo aí à população de casa, que eu mereço ficar nessa casa aqui, porque eu tenho um vetinho pra criar e ter um acumado pra dar de comer, tá ligado? E aí, se eu ganhar esse prêmio aí, parceiro, vai ser só leite e fralda pro vetinho. Então, vocês que estão aí em casa aí, ó, não mentirem não, na moral, homem. Não mentirem não, porque, tipo assim, eu queria ficar pelo menos mais três dias aqui pra ver se eu consegui falar algumas coisas aí, parceiro. Eu não vendo um negócio de terceirozinho aí, parceiro.